E aí, queridos e queridas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente! Hoje estamos aqui no Robloquinho pra jogar um jogo muito legal que se chama The Maze Runner. É um jogo basicamente, gente, de labirinto, que a gente vai ter que entrar no labirinto, eu acho que é assim, né? E ver se a gente consegue sobreviver. Pra quem já conhece, sabe que tem um filme, gente, chamado Maze Runner. E acredito que esse jogo aqui é uma inspiração do filme, que inclusive é muito legal, tá? E então já vamos pro jogo de hoje, gente. Já deixa o likezão aí no vídeo pra ajudar. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve também. Não deixa de me seguir no Instagram, porque lá eu posto salinha pra jogar com vocês. E agora vamos nessa. O Corredor do Labirinto. Eita, gente, o que é isso, gente? Escarletina! Vambora! Jogar! Eita, gente, que da hora, que legal! Boa sorte, minha Escarletina. Eu não preciso de sorte, Roblox. Eu preciso é de boa jogada, porque eu não jogo com sorte. Eu jogo com habilidade, entendeu, querida? Aqui é habilidade, pura habilidade. Vamos nessa. Tá bom, tem que fazer o quê? Tem que subir aqui. Ó, tem que seguir a setinha. Tutorial. Ah, mas eu não quero jogar tutorial, não, cara! Como é que eu quero jogar tutorial, não? Oxi! Você vai ver como falar esse tutorial? Quero jogar tutorial! Eu não quero! Eu odeio jogar tutorial, gente, porque eu não preciso de tutorial, gente. Eu não preciso. O que é isso aqui, hein? Olha, entrega. O que é isso aqui, hein? Quer ver que é pra tirar meu dinheiro? Criptologista. Vou acho que quando tiver... Ah, procurar o que fazer, menino. Vai, fofoqueiro. Olha, se não tem jeito, eu vou ser obrigada no tutorial, gente, porque o jogo tá me obrigando. Já não gostei do jogo, entendeu? Nota dó. Não gostei. Eu não gosto de jogo que faz eu jogar tutorial, não, viu? Eu gosto de pular tutorial. Fala aí o que você quer, vá. Pressione em qualquer lugar para continuar. Nananana, nananana. Vou ler o tutorial. Vai, menino. Tem que fazer o quê agora? Agora tem que vir aqui. Ah, tem que vir aqui, ó. Tutorial. Olá, eu sou... Gente, pera aí. Ó, nome. Iniciante. Gente, não me lembro nada. Sei lá, é pra equipar. Ah, tô trocando minha arma aqui, ó. Como é que sai daqui? Tá ótimo. Pressione em qualquer lugar pra continuar. Sei lá. Gente, voltei pra casa de novo. Sei lá o que eu tô fazendo da minha vida, gente. Vou ter que ir lá. Ah, tutorial. Parte 3 barra 10. É brincadeira. Eu vou ter que passar por 10 lugares pra começar a jogar? Eu não quero, moça. Eu quero começar a jogar. Ai, meu, hein. Como é que desbloqueei isso aqui, gente? Sai daí, menino. Como é que desbloqueia, gente? Ah, desbloqueei. Muita enrolação. Muita enrolação com pouca jogabilidade, viu, Tommy? Tommy. Mas pelo menos, gente, o jogo é bem legal nesse sentido aqui de gráfico. Olha como o jogo é... Ai! Olha aí, gente. Tá vendo isso que dá andando sem olhar pras coisas. Tem que vir aqui de novo no tutorial. Vai, vai. Toma aqui. Vou sair daqui já, porque eu não quero... Ixi, eu só tô brigando, gente. Gente, minha boneca ficou bugada. Socorro, gente. Olha como minha boneca tá andando. Gente, o jogo ganha a boneca toda. Pera aí, gente, que eu vou pular do tutorial aqui. Eu vou fazer esse tutorial rapidinho aqui e já volto. Se não começar o jogo, eu não vou jogar mais nada, viu? Ou começo o jogo, eu não jogo mais nada. Gente, eu tô aqui no meio do tutorial. E o que é isso aqui, gente? O que aconteceu aqui? Eita, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Mas no filme, eu sei que a galera entra por aqui, ó. E eu vou entrar também, entendeu? Porque aqui a mãe não tem medo de nada, não. Eu entrei bugada. Eu vi que teve um menino que foi pra cá, ó. Eu desbuguei. Eu não desbuguei, não, gente. Tô bugada até agora. Gente, é literalmente um labirinto. Vamos devagar aqui, ó. Eu vou seguindo esse menino aqui, ó. Porque se ele for morrer, ele morre na minha frente, entendeu? Vai, menino. Vai na frente. Comecei o jogo aqui, gente. O tutorial ainda tá me arrastando lá pra fazer tutorial. Mas eu não vou fazer tutorial nenhum, não, gente. Eu não preciso você jogar. Pra que tutorial, como a gente sabe jogar, né? Se a gente é boa. Cadê o menino? Me perdi. Gente, cadê o menino? A senhora desse menino. Oh, meu Deus. Eu me perdi, gente. Perdi o menino que tava na minha frente. Gente, o que é isso aqui? Eu quero. Eu tô sentindo que o Coisa Feia tá pra cá, gente. Tô sentindo que vai ter um bicho por aqui. É por isso mesmo que eu vou por esse lado. Gente, muito grande esse labirinto aqui, viu? Ih, cheguei no lugar sem caminho. Ó, eu tenho até tocha, gente. Porque eu acho que fica uma hora de noite. Mas é brincadeira. Minha boneca tinha que bugar agora, né? Ela tinha que bugar essa boneca. Vou ter que jogar assim, gente. Tô na torta. Eu tô toda torta. Eu sei nem pra onde é que eu tô indo. Vamos pra cá, ó. Vou seguindo aqui essas abóborazinhas aqui, ó. Ó, não tem saída. Gente, mas eu não tô achando nada demais nesse labirinto, viu? Eu não tenho nada demais no labirinto. Achei fraquinho esse jogo. Muito fraquinho o jogo, viu? Não tem mistério, não tem bicho, não tem nada. Hum, não tem bicho nenhum no jogo. Não gostei. E eu tô toda perdida aqui no labirinto ainda pra completar. Ai, meu Deus do céu. Cadê, gente? Pra onde é que eu vou, gente? Alguém me arriba, alguém me arriba, alguém me arriba, alguém me arriba. Alguém me arriba, alguém me arriba. Ai! Ai, eu tô perdida no labirinto. Ai, eu não sei voltar pra casa. Ai, socorro. Ué, sem saída aqui também, ó. Vem cá, Bárbora. Oxi. Será que porque eu não fiz o tutorial não vai vir bicho? Gente, como é isso? Essa parte aqui eu não cheguei? Ah, gente, tutorial. Ah, gente. Até que tá dando certo aqui o labirinto, viu? Ó. Oh, meu Deus. Vai dizer que não tem como subir aqui. Que susto. Também que a boneca tá toda torta. Minha boneca tá toda bugada. E até agora não tem bicho nenhum nesse labirinto. Ai, menino. Que susto. Menino esquisito. Dá sorte que não tem como pegar o amigo, viu? Dá sorte. Mas, gente, procurar aqui o caminho. Eu acho que tem que vir por cá, ó. Pra gente sair lá do outro lado. Gente, mas eu tô completamente perdida. Completamente perdida estou. Eu voltei pro mesmo lugar, gente. Ver se pode... Que barulho é esse? Tô ouvindo um barulho muito estranho, viu? Mas, gente, tô muito perdida. Vou pra cá agora. Gente, que barulho é esse, gente? Tá caindo metade do mundo aqui, ó. Socorro. Ó, gente. Tô ficando nervosa, viu? Ó, gente. Tô ficando nervosa, viu? Ai, meu Deus do céu. E eu não acho nada. Eu não sei o que tem que fazer nesse labirinto, gente. Pra quê que eu fui pular o tutorial? Eu não sei nem como é que joga. Eu não sei nem o que tem que fazer. E eu tô passando pelo mesmo lugar. Tô ouvindo uns barulhos, gente. Uns barulhos estranhos. Gente, impressão minha. Tô ouvindo uns barulhos estranhos. Tô ouvindo barulhos estranhos. Eu acho que alguém aqui do meu lado. Gente, mas não tem nada o jogo todo. Ó, achei, ó. Desbloquear. Eita, gente. Ó, encontrei uma lâmina rara. Por que que era essa lâmina pod aqui? Não sei nem como é que pega. Como é que pega? Peguei. Deixa eu reiniciar minha boneca. Gente, esse jogo do Roblox que eu menos gostei, tá? Não gostei dele. Porque eu não tenho nada no jogo. Olha aí, eu tô perdida, gente. Eu vou renascer. Será que se eu renascer dá certo? Eu vou renascer? Nascimento. Nível insuficiente. Eu não posso nem renascer. Se pode, gente. Eu tô perdida no labirinto. Ai. Ai, ai. Eu tô triste. Ai, eu tô triste. Ai, eu tô triste. Ai, eu tô ficando maluca, gente. Tô andando por aí. Sai daqui. Não, 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 não. Meu amor de Deus. Isso aqui não é que eu não, não. Não tem saída. Eu quero voltar pra casa. Gente, agora é o meu novo desafio, viu? Eu tenho que voltar lá pro tutorial. Gente, bendita a hora, gente, que eu fui pular o tutorial. Porque eu não sei jogar o jogo. Ai. Eu não sei jogar o jogo, gente. Eu vou seguir a seta aqui do tutorial. Vamos seguir a seta do tutorial. Tá chamando pra cá, ó. Chama aí, tutorial, que eu tô indo. Oh, meu Deus. Não tem saída. Ai, não tem saída. Ai, não tem saída aqui também, não, gente. Ai, minha mãe. Ai, socorro. Ai, minha mãe. Gente, eu tô muito triste. Tô perdida. Nossa. Gente, tô sentindo que eu já passei por esse mesmo caminho umas 3 mil vezes já, gente. Olha aí o menino aqui. Vem, passa aqui na reta. Então, pra você ver aí, ó. Gente, é pra lá, ó. Olha onde eu tô. Olha onde eu tô, gente. Que babado. O que você tá assinando pra mim? Vai procurar o que fazer, menino? Vai. Vem cá, pra você ver isso. Tô treviaçada em você. Gente, eu tenho que, de alguma forma, ir pra aquele negócio ali, ó. Tá vendo? Então, eu vou dar a volta aqui, ó. Pra cá, ó. Tô sentindo, ó. É pra cá, gente. A gente tá encontrando a saída. Vai pra cá. Ih, não tem saída. Vamos encontrar essa saída. É pra cá? Oi? Eu sei que tô chegando perto. Oi? Tô chegando perto. Oi? Tô chegando perto. Oi? Eu tô sentindo... Não tem nada aqui. Oi? Eu tô chegando perto. Cheguei, gente. Era aqui que eu queria vir. A gente já tem muita noção, né? Muita noção de coisas. Isso aqui deve ser alguma coisa. Certeza. Você sente o mecanismo e começa. Pressione em qualquer lugar para continuar. Encontre uma forma de chegar ao pró. O topo deve ser, né? Ih, eu tenho que chegar lá e pisar. Gente, eu tenho que chegar lá no topo. Menino, agora eu entendi o jogo todo, gente. Eu tenho que sair desse labirinto. Calma, eu vou voltar aqui. Pelo mesmo caminho que eu fiz. Ah, não tem bicho. Não tem nada. Ai, meu Deus do céu. Sobreviva a noite dentro do labirinto. Ai, menino! Ai, gente, meu Deus. Julguei muito. Gente do céu, julguei muito o jogo. Eu não quero mais jogar. Ai, apaga a vela. Eu vou ficar aqui. Apaga a luz, gente. Fica aqui no cantinho com a luz apagada, ó. Ó, uma estátua aqui, ó. Ninguém vai me ver aqui, não. Pera aqui do lado, ó. Gente do céu, julguei demais o jogo, gente. Gente, o bicho vai vir atrás de mim. Eu tô sentindo. Eu vou correr, gente. Calma. Meu Deus do céu, que jogo é esse? Esse aqui não é jogo de menor, não, gente. Tô perdida. Não tem como. Eu não sei... Meu Deus do céu, eu tenho como ir. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. 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 Eu não esperava por isso. Cheguei, 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 cheguei. O que é isso aqui? Eita, gente. Agora não tem como sair. O lugar que eu fiz, gente. Lembra que eu tinha colocado aqui... Eu vim aqui agora há pouco. Eita, gente. Eu vou ficar aqui no canto. Quando acabar a noite, vai ter um negócio aqui aberto. Aí eu subo. Menino, que babada. Eu vou ficar aqui, gente. Daqui ninguém me sai. Daqui ninguém me tira. Gente, muito barulho. Tô com medo. Ai, meu Deus. Não vem pra cá, não. Por favor. Meu Deus do céu, eu não quero nem ver a cara do bicho. E se eu desligar a lanterna, gente? Será que ajuda? Fica aí, vai. Vai parar, daí, men. Gente, que medo. Isso aqui não é legal, não. Eu vou andar por aí, gente. Pra ver o que eu faço. Deve ter algum lugar pra me esconder, né? Olha, gente. Um baú. Toma. 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 O que é isso? É uma loja. Sai daqui que eu não quero gastar dinheiro com nada. Eu nem tenho dinheiro mais. E agora, gente, pra onde é que eu vou? O que eu faço? Tô com medo de ficar andando por aí e me bater com algum bicho sem querer. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui não é ideia, não. Ah! 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 Toma! Ah! Ah! Toma! Aquela frente é editorial! Ah! 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 Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah! Toma! Oh, meu Deus! Gente! Top 10! O maior susto que eu já tomei no Roblox foi esse. Ah! Eu não sabia jogar! Ah, meu Deus do céu! Ah! Gente, que susto foi esse que eu levei, gente! Que susto! Não desejo pra ninguém, gente! Eu não desejo isso pra ninguém! Eu não esperava por isso! Que jogo maluco! Meu Deus! É, pessoal! O vídeo de hoje vai terminando por aqui! Espero que vocês tenham gostado do jogo de hoje! Se vocês gostaram, coloca aí nos comentários que a gente pode retornar nesse jogo aqui na quinta-feira, tá bom? Eu levei um susto muito grande, gente! Ó, hoje fica um aprendizado pra todos vocês! Joguem tutorial! Pra vocês saberem o que vai acontecer no jogo, entendeu? Mas é isso, gente! O vídeo de hoje vai terminando por aqui! Amanhã a gente retorna 8 horas da noite! Um beijão! Amo muito vocês! E até amanhã!